Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre músicas, séries, filmes e outros assuntos, e eu tô aqui hoje pra fazer um vídeo que eu já tô atrasada, entendeu? Ontem, do nada, ontem no caso, quinta-feira 21 de julho, Billie Eilish lançou duas músicas. Duas músicas assim, ó, pá, toma aí pra vocês. Ninguém tava esperando, eu acho, foi bem um lançamento aleatório, no meio da tarde, e como eu já tinha um conteúdo pra sair no fim da tarde de ontem, que eu queria que saísse ontem, ia me atrapalhar bastante se eu, enfim, fosse falar dessas músicas, fosse escutar as músicas e trazer pra vocês o React. E aí eu perguntei pra alguns de vocês na comunidade, na aba de comunidade, se valeria trazer hoje, na sexta-feira, e vocês disseram que sim, a maioria disse que sim. Então, hoje vamos escutar as músicas lançadas pela Billie Eilish ontem. São músicas que ela intitulou, ela colocou dentro de um EP, na verdade, né? E ela intitulou esse EP de Guitar Songs, então, músicas de violão, né? E aí a gente vai escutar essas músicas, vai comentar um pouquinho essas músicas, vou tentar entrar na vibe delas, porque, gente, sério, o dia de hoje, simplesmente caótico. O mês, na verdade, de julho, simplesmente caótico. Então eu tô precisando de um momentinho aqui pra escutar uma musiquinha da Billie Eilish que vai tocar no meu coração, tô precisando. E é isso que vai acontecer agora. Então a gente tem a música TV e a música The 30th. Então são duas músicas aí que a Billie lançou, eu vou tentar achar a letra delas pra acompanhar com vocês. E é isso, pera lá, vamos lá. Billie Eilish, Guitar Songs. Espero que vocês gostem do React. Pra quem já conhece o canal, deixa um joinha, comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre as músicas. Quem chegou agora, através desse vídeo, já se inscreve, é só clicar no botão vermelho, né? Toda aquela história que vocês já sabem, já estão cansados de saber. Vamos lá. Então assim, qual é o conceito, né? A gente tem duas músicas aqui, que são músicas acústicas, pelo que eu entendi. São duas baladas. E o título sugere exatamente isso. Então parece que a primeira faixa, a Billie, a Billie já tinha performado na sua turnê. Mas eu não escutei. Confesso pra vocês que não ouvi. Então a gente vai escutar e depois a gente vai comentar, tá bom? Vamos ao primeiro de TV, que é a primeira faixa. Aumentando aqui, bora. Então aí eu amo músicas assim, vocês sabem, né? Eu. Basicamente. Mas não posso. Ai, que pesado. Ai, que linda. Nossa, Billie Eilish. Tá tudo bem? Eu odeio quem faz isso, viu? Odeio amigos que abandonam amigos porque começaram a namorar. Nossa senhora. Eita. Eita. Falando de Amber Heard e Johnny Depp aqui. Eita. Nossa, gata. Ainda foi política na música aqui em Briais. Eita. Os vocais. Tudo pra mim. Uh! Talvez eu seja mesmo o problema, né? Ai, que ódio. Talvez não tenha sido uma mulher gravar esse react num dia onde eu estou sensível, entendeu? placeu. Maybe I. Maybe I. Olha. Os vocais no fundo da galera cantando no show. Maybe I. Olha que lindo. Ficou arrepiado. Maybe I. Que linda essa primeira música. Meu Deus. Nossa! Bom, na letra de TV, a Billie tá cantando sobre realmente ter se apaixonado por alguém, mas ter visto esse relacionamento acabar. E como agora ela quer fingir que não tem nada acontecendo, ela quer se distrair com outras coisas pra não sentir essa dor que tá começando a corroê-la. Então, inclusive no refrão, ela canta sobre como ela perdeu o contato com os amigos dela, porque ela acabou dando prioridade pra esse relacionamento. E eu gosto muito que no segundo verso, ela menciona como, tipo, enquanto você tá ali sofrendo com as suas coisas, tem outras questões acontecendo no mundo, né? Então ela menciona a internet realmente enlouquecendo, assistindo estrelas de cinema num julgamento, o que eu acho claramente uma referência ao espetáculo que foi, num sentido muito negativo, inclusive, eu digo isso, o julgamento da Amber Heard e do Johnny Depp, recentemente. E ela também menciona a anulação da lei Road vs Wade dos Estados Unidos, que basicamente tira a legalização do aborto nos Estados Unidos a nível federal, né? Então cada estado vai poder definir essa lei e isso abre margem, abre espaço pra que os estados realmente olhem pra isso e lidem com isso de uma forma bastante conservadora, o que não é bom pra ninguém nunca. E aí, no final, eu também gosto muito que ela canta sobre como talvez ela seja o problema, né? Porque a gente se coloca muito nessa situação ao longo da vida de, ah, talvez seja a minha culpa, talvez eu seja o problema desse relacionamento ter acabado, dessa coisa não ter dado certo. Então é uma música que eu achei muito, muito, muito bonita mesmo, assim. E aí a Billie comentou também que ela e o irmão dela, o Phineas, andaram conversando bastante sobre como, enquanto eles estão em turnê, é difícil fazer música, porque eles estão sempre numa rotina muito insana, sempre correndo de lugar pro outro, então eles não conseguem parar e fazer o que eles amam fazer, né? Então eles decidiram meio que tentar escrever essa música, essa música surgiu. Inclusive ela disse que inicialmente ela tinha só o primeiro verso, que não era nada pessoal, e aí algumas coisas aconteceram, e ela decidiu terminar a música, voltar a trabalhar nessa música. E ela decidiu lançar esse EP com essas duas faixas, porque normalmente quando você é um artista grande, todo lançamento precisa ser uma grande coisa, um grande acontecimento, e ela simplesmente queria que as pessoas escutassem essas duas músicas. Então ela deu um jeito de fazer isso acontecer de uma forma bastante simples, né? Então não era pra ser realmente um grande momento, ou pra ter uma grande repercussão ao redor disso. Ela queria só que as pessoas que gostam da música dela ouvissem essas duas canções. E aí ela falou também um pouquinho sobre a segunda música, né, que é The 30th, e ela disse que mais ou menos no mês de maio, eles estavam ali esperando o avião pra continuar seguindo caminho na turnê, mas o avião tava atrasado, então ela decidiu dar uma olhada nas suas gravações no celular, né, algumas coisas que ela tinha gravado de potenciais músicas, e ela colocou essa faixa pra tocar, e tava ela, a mãe dela e a Laura. E elas começaram a escutar essa música, foi um momento muito bonito, elas choraram ouvindo, foi uma música muito especial. E aí todo esse lançamento veio a partir de tudo isso. Agora vamos escutar a segunda música? Porque... Tô animada pra ouvir. Cadê? Vamos lá. Vou dar play aqui. Eu gosto muito dessa vibe mais acústica, só no violão, na voz. Eita, que acidente. Te.. Cabe? Eu te.. não é? não é? não é? Eu vou mandar em ver, não é? Não é? eu estou vendo? Música O que é isso? Eu vou ter que explicar pra vocês por que eu tô chorando desse jeito, né? Tá, vamos lá. Nessa música, basicamente, a Billie tá falando sobre alguém que era importante pra ela ter sofrido um acidente de carro e ter ido parar no hospital. E sobre como essa pessoa ficou muito assustada, e ela ficou também muito assustada, e ela se pergunta se isso tivesse acontecido num outro momento. Talvez essa pessoa, que é importante pra ela, não tivesse sobrevivido, se as circunstâncias fossem outras, né? E me pegou muito aqui, porque há alguns, vários anos atrás, uma pessoa que era muito importante pra mim sofreu um acidente de carro e não sobreviveu. E não teve essa mesma sorte. Então, disparou alguns gatilhos que não tem nada a ver com, enfim, a música necessariamente, né? Até tem, mas enfim, acho que vocês me entenderam. E aí me pegou num lugar dolorido aqui. E aí, sobre a faixa em específico, a Billie falou numa entrevista pro Zane Lowy, duas coisas, duas informações bem legais, duas curiosidades interessantes. A primeira delas é que a música se chama The 30th, porque ela e o Finhas escreveram a faixa no dia 30 de dezembro. Então, ela deu o nome 30, pensando em dia do mês mesmo. E a segunda curiosidade é que essa foi a primeira música que ela e o Finhas, de fato, escreveram depois de terminarem o álbum Happier Than Ever. Então é isso, essas foram as minhas reações. Eu adorei as músicas, eu gosto muito dessa vibe, gosto quando a Billie... Nossa, eu devo estar extremamente borrada. Mas tudo bem, vocês já me viram em condições piores. Eu gosto muito dessa vibe mais acústica e mais profunda mesmo, ainda mais em termos de letra. Adorei as duas músicas. E valeu a pena gravar esse react também, espero que vocês gostem da minha reação. E quero saber o que vocês acharam da música, me contem nos comentários, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê numa próxima.